Mas eu tenho que falar um pouquinho do requerimento que eu apresentei e foi aprovado pelos senhores vereadores e vereadoras, referente à nossa Vila Rodrigues. Para quem não sabe, é esse bairro que está atrás aqui na Zona Leste, aqui do centro. É um bairro que vem sofrendo durante os anos com afundamento do asfalto. E a gente percorreu todas as ruas praticamente do bairro da Vila Rodrigues. A gente percebeu que isso é recorrente e muitas explicações são dadas. Várias gestões passaram pela nossa querida prefeitura, mas é uma rota de caminhões e de ônibus. E com essas obras que nós estamos viabilizando junto ao Corrego Lava Pés, isso impactou ainda mais essa região. Então, esse requerimento tem o intuito de não deixar no esquecimento esse bairro. Tenho certeza que o prefeito Mário Pardini, no seu projeto de 100% de universalização do asfalto, acabando o projeto, ele vai lembrar dessas regiões mais centrais, mas é uma região que sofreu, está sofrendo um pouquinho com as obras do Rio Lava Pés, do Ribeirão Lava Pés. A população está contente com a obra, claro que está, como todos nós estamos, mas a gente precisa depois ter um olhar mais focado para aquela região, porque realmente o carro bate, se o carro está mais que 30 por horas, ele pode ir até, eu já vi carro indo para a sarjeta, porque ele perde o controle. Então, é um bairro realmente que a gente precisa de um carinho e de uma atenção especial. Então, os moradores que me pediram, está aqui o requerimento, a explicação. A gente vai cobrar junto ao prefeito, ao secretário Rodrigo Taborda, pelo menos que se deixe o estudo pronto, o que tem que ser feito. Tenho certeza que a equipe supercompetente da secretaria sabe o que tem que fazer, reservar no orçamento com o secretário Fábio Leite, para que a gente possa, num curto espaço de tempo, resolver esse problema dessa região da nossa cidade. E o segundo requerimento, que eu assino junto com o vereador Alessandra, vereador Palinha e vereador Lelo, da Comissão de Pessoas com Deficiência, solicitando informações se o curso de capacitação de servidores na linguagem brasileira de sinais já foi iniciado, pelo menos dado o start, para que os servidores possam também aprender essa ferramenta, que é muito importante no atendimento às pessoas que têm esse tipo de deficiência. Então, a gente espera a resposta da secretária, nossa querida secretária Cláudia Gabriel, e assim que essa resposta retornar à casa, nós divulgaremos. Como eu disse, a voz está acabando já rapidinho, mas eu desejo uma semana muito abençoada a todos, de muito trabalho. Teremos audiência pública aqui na Câmara essa semana, muito importante, que é o Plano Diretor do Turismo, nós que atuamos muito fortemente no turismo, então convido toda a população a estar presente aqui na quinta-feira, quinta-feira, às sete horas da noite, aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.